Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Sou Elza Guetzerbato, escritor e poetisa, e aqui, neste canal, tem poesia, arte e natureza. Se você curte um desses temas, ou os três, eu convido você a visitar o canal, assistir os vídeos até o final, e não esqueça de prestar atenção, porque agora eu vou fazer a leitura de um tautograma. O que é um tautograma? É uma forma de poesia onde todas as palavras se iniciam com a mesma letra. Atenção! Mandalas. Mandalas mandam mensagens misteriosas, mistérios múltiplos, Mágica meditação maravilhosa, mental movimenta-se, materialização, místicos movimentos. Curtiu? Se você curtiu, deixe o seu joinha, ajude o canal a crescer e ser recomendado. Não esqueça de inscrever-se, compartilhar com os seus amigos que curtem esses temas, e também clicar no sininho, no cantinho direito da tela, tá bom pessoal? Uma ótima semana a todos, muitas energias positivas, vibrando pelo bem, pela paz, pela luz, e um grande abraço, com muito carinho, gratidão a todos. Namastê.